O vídeo que eu fiz explicando por que as mulheres não votam em Bolsonaro de jeito nenhum bombou muito. E agora tem muita gente me pedindo pra gravar outros vídeos explicando por que a gente não deve votar em outros candidatos. Tem um sobre o qual eu não posso deixar de falar de jeito nenhum porque eu conheço muito bem. É o João Dória, ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do Estado. E como as mulheres estão unidas, eu trouxe um reforço de peso pra me ajudar a falar sobre o Dória. É a nossa candidata ao governo do Estado, professora Lizete. Professora Lizete! Isso mesmo, Samir. E nós vamos desmascará-lo. E vamos convencer você. Por que você não deve votar nesse homem? Antes mesmo de assumir a prefeitura, ele prometeu que iria extinguir a Secretaria de Política para as Mulheres. Quando ele assumiu, ele cumpriu a promessa. E fez pior. Ele também extinguiu a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e colocou tudo dentro da Secretaria de Direitos Humanos. O que ele fez foi tão absurdo e prejudicial que, no meio desse ano, o Tribunal de Justiça considerou essa ação inconstitucional. Além disso, Dória cortou 3 milhões de reais em políticas de combate à violência contra as mulheres. Num contexto em que a violência contra as mulheres aumentou em 31%. Isso é muito grave. E Dória já provou que não tem respeito algum pela população. Vocês se lembram que ele se fantasiou de policial e derrubou um prédio com gente dentro. Isso adiantou alguma coisa? Nós temos pelo menos umas 20 cracolândias espalhadas hoje pela cidade de São Paulo. Ele também disse que ia zerar o atendimento na filha das creches. Aconteceu alguma coisa? Nada! Isso é prefeito que se arrume? O que ele fez de verdade foi tentar enviar farinata para colocar na merenda das crianças nas escolas. Nós cumprimos o nosso papel, denunciamos, desmascaramos essa medida e ele retrocedeu. Aliás, não é segredo para ninguém que eu fui uma forte opositora ao João Dória. Por causa disso, ele vetou um projeto nosso muito importante, que era o da Lei Maria da Penha nas escolas. Isso só mostra que ele não está nem um pouco preocupado com os direitos das mulheres e somente se preocupa com seu próprio ego. Nós também conseguimos derrotar o Sampa Preve, mas você lembra o que ele fez? Ele chamou a polícia do Alckmin para bater nos professores dentro da Câmara Municipal. E é assim que o Dória trata quem luta por seus direitos. E o governo Dória não pensou em nada em relação à educação. Ao contrário, ele limitou os espaços da cultura, realmente as salas de leitura estão hoje funcionando em parte. E, além de tudo, ele mudou as regras do leve leite, o que significa que nós temos ainda muitas crianças que agora não recebem leite nenhum. Pensa um pouco nisso. Ele é tão marqueteiro que fez propaganda pessoal nos materiais didáticos das crianças da cidade de São Paulo. Vai ter propaganda do Cidade Linda no material que seu filho estuda. E ainda mais, para continuar enganando o povo, você acredita que o Dória usou imagens e creches que funcionam nos Estados Unidos e na Rússia? Não é muita cara de pau? É isso, se a gente for falar de tudo que o Dória faz de errado, a gente ficaria horas aqui, né professora? Já deu para perceber que ele não está nem um pouco interessado em defender os interesses da população. Sabe qual é a única solução que o Dória tem para tudo? PPP. Mas veja bem, não é plano político-pedagógico não, querido professor, querida professora. É parceria público-privada para privilegiar os amigos dele. Se você, assim como a gente, conhece o João Dória e concorda com o que a gente disse, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos e vamos desmascarar esse prefeito que agora quer ser governador. Valorize seu voto, vote Sâmia 5000 e aproveite, vote em mim também, professora Lizete, número 50, para mudarmos São Paulo. 50-0-0 Sâmia é uma de nós читa-nos Música 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 Música